Quais são as scooters mais vendidas do Brasil? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Mês passado eu tinha feito esse vídeo com as 5 scooters mais vendidas do Brasil. E aí eu perguntei se vocês queriam que esse acompanhamento fosse mensal ou de 3 em 3 meses. Então a galera pediu pra ser mensal, então vamos embora. Todo mês agora a gente vai ter vídeo acompanhando um pouquinho do mercado e desse crescimento, tá bom? Bom, hoje não era pra ter vídeo aqui no canal, hoje é um sábado, mas hoje é um vídeo extra. Exatamente porque a partir de amanhã vai começar uma série aqui no canal com a minha viagem pra Serra do Rio do Rastro. Então de domingo até a próxima sexta-feira vão ter vídeos todos os dias aí contando um pouquinho dessa viagem muito legal, tá bom? Então não perde nenhum vídeo aí da próxima semana. A partir de amanhã, de manhã, já tem um primeiro vídeo aqui no canal sobre a viagem pra Serra do Rio do Rastro em uma SH300, tá bom? Então vamos embora, vamos falar aí sobre o mercado no mês de maio de 2019. Esses números são os números de emplacamento fornecidos pela FENABRAVE, que controla o número de veículos emplacados aqui no Brasil. Então vamos embora, bora acompanhar um pouquinho desses números e no final eu faço uma análise aí do mercado, como é que ele tá se comportando em 2019. Quinta scooter mais vendida no Brasil é a SH150 da Honda. Ela aí no mês de abril teve 308 unidades comercializadas e em maio 371 unidades e com um acumulado de 2.325 unidades em 2019. Quarta scooter mais vendida no Brasil é a NEO da Yamaha 125 cilindradas, que em abril ela teve 947 unidades e em maio um crescimento aí para 1.070 unidades emplacadas, com um acumulado de 4.863 motos. E agora vamos para a terceira scooter mais vendida no Brasil, a NMAX 160 da Yamaha, que em abril ela teve 1.311 unidades emplacadas e em maio 1.416 unidades, com um acumulado de 6.163 unidades. A segunda scooter mais vendida no Brasil em 2019, a Honda Elite 125, que em abril ela teve 1.539 unidades emplacadas e em maio 1.813 unidades, com um acumulado de 6.554 motos. E agora vamos para a scooter mais vendida no Brasil, a Honda PCX 150, que ela teve em abril 3.105 unidades emplacadas e em maio 3.788 unidades, com um acumulado de 12.556 motos. Então você vê que esse mês foi muito bom para o mercado de scooter, principalmente porque todas as marcas tiveram crescimento. Para você ter uma ideia, a SH 150, ela cresceu 63 unidades, a NEO 125, 123 unidades, a NMAX 160, 105 unidades, a Elite 125, 274 unidades e a PCX 150, 683 unidades. Então assim, o mercado está crescendo, está absorvendo muito o número de scooter, cada dia a gente vê mais esse tipo de moto na rua. É um mercado que tem um amplo potencial de crescimento aqui no Brasil, a gente está vendo muita gente migrar da moto convencional para scooter, isso é um movimento muito legal. E uma coisa bem interessante, exatamente como eu falei, o mercado só cresceu esse mês. Para você ter uma ideia, no mercado das 300 cilindradas, a Dafa Citicom 300, ela teve um aumento de 65 motos, então ela saiu de 80 motos vendidas em abril para 145 agora em maio. Então, muito legal que o mercado está crescendo por todos os lados, tanto nas baixas cilindradas, quanto nas médias e nas marcas scooters. Então, é um mercado que só tem um potencial grande aí, tem uma demanda muito grande, precisando sair do carro e entrar num veículo e duas rodas. Por quê? Porque o combustível está cada dia mais caro, os engarrafamentos nos grandes centros estão cada dia mais complicados. E a coisa mais importante que você tem hoje é o seu tempo. E perder tempo em um congestionamento sem necessidade, cara, não existe. Então, de repente, observa aí se um desses modelos, ele não cabe na tua rotina e vem para o mercado de scooter, que é a melhor coisa que você pode fazer. Beleza? Então, a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira. Essa semana é uma semana especial aí, que a gente já vai sair com vídeo a partir de amanhã. Foi uma viagem muito legal. Acompanha todos os vídeos aí da série da Serra do Rio do Rastro. E eu queria fazer um pedido muito especial a você. Só faltam 2 mil inscritos aí para a gente bater os 30 mil apaixonados por scooter. Então, compartilha os vídeos aqui do canal, compartilha os vídeos da viagem, vê que você consegue viajar de scooter e se divertir bastante. Beleza? Então, se inscreve no canal. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira, live toda terça-feira, 20h30, horário de Brasília. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!